12 horas e 11 minutinhos, agora há pouco eu falava com quem está acompanhando a transmissão do programa pela internet, muita gente participando, eu quero que você também deixe o seu comentário lá, né? Até agora já demos aí casos de polícia, demos também informação daquela comunidade lá no Nova Vitória, em que aquela cratera se formou ali na rua 6, mostramos as dificuldades dos moradores, e se você está acompanhando o programa da comunidade aqui pelo canal aberto, pela TV aberta e também pela internet, manda a tua denúncia pra gente, não fica aí com o problema perdurando por muitos anos não, manda pro nosso WhatsApp que o Alisson vai fazer essa seleção aí e nós vamos mandar uma equipe de reportagem lá e mostrar a tua realidade, o problema que realmente tem prejudicado os moradores. A gente vai voltar agora lá no Nova Vitória, porque o Bruno Fonseca está também, está no fim da rua, mostrando essa falta de infraestrutura, muita gente ali, deficiente físico ali, tem dificuldade pra passar nessa rua, na rua 6 da comunidade, que não tem asfalto e tem até cratera lá, por conta do tempo mesmo, essas condições aí que só pioram com o passar do tempo. Vamos aqui com o Bruno que ele tem mais detalhes, é isso mesmo, Bruno? Nós voltamos a falar aqui da rua 6 do Nova Vitória, na zona leste de Manaus, a rua 6 de Outubro, vocês estão vendo essas pessoas aqui vindo normalmente, né, passando aqui pra rua 6, essa senhora grávida com o filhinho, essa outra senhora ali, mas agora você vai ver uma imagem de um cadeirante que mora ali naquela casa, ele tendo que subir essa rua pra poder chegar até lá em cima. Veja aí nas imagens essa revolta dos moradores aqui da rua 6. É constrangedor, a gente fica até sem saber o que falar quando vê uma imagem dessa, né, um cadeirante podendo até ser independente, né, com as suas próprias, com seus próprios recursos, subir a rua tranquilamente na sua cadeira. Mas não, ele precisa da ajuda dos moradores pra poder subir a rua. Segundo informações dos próprios moradores, uma vez ele tava passando mal e ele teve que chamar o SAMU e o SAMU não pôde descer, né, com o carro. A gente vai conversar com ele que tá ali já. Seu José, o senhor mora aqui há quanto tempo? Não, eu vou fazer três meses agora aqui. Três meses, já é essa situação? É. Situação que é perigosa, né, e ruim. Deu andar e... Porque eu não ando não. Eu ando assim. Eu ando na molheta e outro cara me levanta, sabe? E aí, assim, a vida é essa. O senhor uma vez chamou o SAMU e o SAMU não pôde descer com o carro? Ele não. Não pode descer, né, porque... Isso aí sai pior aqui, né? Aí não desceram, não. É complicado, né? É complicado. Com esse problema na Rua 6, uma cratera se formou com... Durante os anos, né, a chuva fez essa cratera. A casa do seu Alessandro tá quase pra cair dentro do buraco. Ele junto com a família, se você acompanhou o programa agora na primeira entrada, eles tiveram que se mudar pra outra casa porque o pior poderia acontecer. A senhora que mora bem em frente à casa dele, também em frente ao buraco, com 10 pessoas dentro da casa, também passa por esse problema. Você aqui, também moradora da Rua 6, é constrangedor, né, esse problema aqui na rua, essa cratera? É, né, porque às vezes quando chove demais ninguém pode andar. Eu mesma já caí aqui e é muito feio. Então a gente pede, né, pras autoridades aí fazerem alguma coisa pela gente, né? Aqui vários moradores se reuniram, pra você que acompanha o programa agora, como a gente pode ver, muitas crianças, né, são mais de 200 famílias. A rua é toda estruturada, mas quando chega no fim, é esse absurdo que você tá vendo. Nós vamos conversar aqui com a dona Lene, que mora no fim também da rua. Mora aí o meu esposo, os meus três filhos e o meu neto. Aqui já tô com seis meses ou mais. É complicada essa situação? É, é complicada. Minha filha, ela chega às 11 horas da faculdade e é uma dificuldade pra ela descer à noite, que é muito perigoso. Ela já caiu também nesses buracos aí, muito perigoso aqui. Quando chove, alaga tudo, tá dentro da nossa casa, então. Uma vez eles mandaram a terra aqui de barro, mas quando dá chuveiro, desce tudo o barro aqui. E a energia, pra vocês verem também, a gente pede energia aqui, a energia a gente tem que puxar muito longe do porte aqui, tudo é dificultoso pra gente. Olha só, você tá vendo aí que além, né, do problema da infraestrutura, além do problema aqui da segurança, né, tem a falta de energia. Olha só o poste aqui na rua. Já é outro problema que acabou de surgir aqui, acabou de ser falado. É a falta de energia também, iluminação pública, não é mesmo? Sim, senhor. Aqui, ó, a situação como o senhor tá vendo aí é precária. Quando chovem, esses fios balançam muito e a energia aqui é totalmente um apagão. Essa é a realidade dos moradores aqui da rua 6, no Nova Vitória, na zona leste da capital. A gente pede aqui agora que vocês se juntem aqui com a gente pro programa agora. Podem vir pra cá, podem vir pra cá pra gente encerrar aqui a nossa entrada. Dona Lênia, eu peço que a senhora venha aqui. Tá todo mundo pra cá, gente? Essas são as pessoas que estão reivindicando a infraestrutura. A gente pede aí as autoridades competentes pra que possam solucionar os problemas dessas pessoas que estão aqui. Eles não estão pedindo dinheiro, eles não estão pedindo água, não estão pedindo nada. Eles estão pedindo apenas os direitos deles, que é a infraestrutura e também o poste de energia. A gente fica com essa situação aqui e a gente volta no estúdio e esperamos respostas das autoridades competentes pra que possam solucionar esses problemas. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno, trazendo as informações dessas pessoas que enfrentam dificuldades ali na rua 6, no Nova Vitória, por conta dessa falta de asfaltamento, recapiamento na rua, em péssimas condições mesmo. Não só os moradores, mas com certeza motoristas devem ficar impedidos de acessar essa rua. Vocês viram aí aquele deficiente, aquele cadeirante precisou do serviço do SAMU. SAMU não teve acesso por conta dessa situação aí de infraestrutura. A nossa produção entrou em contato com a concessionária, com a empresa responsável por esse serviço, a SEMIF. Eles disseram que já tem uma equipe no local, ali no Nova Vitória, trabalhando, mas que nesta rua aí, na rua 6, onde o Bruno Fonseca trouxe as informações dessa cratera, uma equipe deve chegar até a rua 6, até o fim de semana. E isso segundo a SEMIF, que mandou aí uma resposta para a nossa produção. Agora, você morador aí do Nova Vitória, principalmente da rua 6, fiquem de olho, viu, moradores? Fiquem de olho e se realmente uma equipe chegar aí no fim de semana, manda para a gente o registro que a gente vai trazer aqui. Essa foi a resposta da SEMIF, que até o fim de semana, uma equipe deve chegar nessa rua e iniciar aí os trabalhos. A gente espera que realmente isso se resolva, porque ir e uma equipe lá no local olhar e voltar e depois não fazer nada, fica difícil. Nós esperamos que a equipe que chegar no local aí, inicie os trabalhos. A equipe precisa iniciar o trabalho para que esse problema se resolva, né? Tem tirado mesmo a paz dos moradores, é difícil. E a gente espera agora que isso se resolva, o problema já foi mostrado. A realidade já foi mostrada aí, o Bruno Fonseca detalhou perfeitamente a dificuldade desses moradores de descer e subir. E agora a gente espera a resposta concreta da SEMIF nesse local aí. Você que está acompanhando o programa, seu carniz, vem aqui comigo. São 12 horas e 19 minutinhos, né? Você está acompanhando, acompanhou de tudo um pouco, de polícia. Já falamos de agora premiado, só que agora eu falo, né, depois da comunidade, um assunto importante também. É uma dica para você que eu separei especialmente para você que se preocupa com o cabelo, com a aparência. Afinal de contas, quem é que não quer ter as madeixas ali impecáveis, né? Dá só uma olhada, vem aqui comigo. Olha só, não tem nada melhor do que ter cabelos saudáveis, não é mesmo? E se os seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Veja esse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou em Makeup Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Estou muito satisfeita com o produto. Viu só? Em Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu recomendo E-Makeup Hair Queda Intensa. E-Makeup Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. Ali, em Makeup Hair está venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Então, está aí, você já resolve esse problema aí da queda de cabelo com o E-Makeup Hair, que soluciona mesmo, é rápido. Então, você já sabe, anota essa dica e agora não tem mais desculpa. São 12 horas e 21 minutinhos, o Rui Mendes vem aqui comigo. Agora, a gente volta a falar de casos de polícia, porque foi apresentado um trio acusado de roubar equipamentos de empresas de impressão aqui na capital. Esse trio se preparava até para arrombar caixas eletrônicos no interior do estado. Olha só a audácia desse trio de suspeitos, né? E a gente tem a informação que esse trio de suspeitos também faziam, eles realizavam esse tipo de crime, cometiam crimes aqui na capital por encomenda. É isso mesmo, já tinha comprador dos objetos roubados e aí encomendava o crime, eles iam lá, executavam e ganhavam lucro, lucrava com essa história toda aí. A gente vai trazer aqui na tela, fica de olho, vem aqui comigo. Sebastião Silva, o coroa, Adriano Souza, conhecido como Barbado e Flaviane Paz, foram presos depois de uma denúncia. De acordo com a polícia civil, eles pretendiam sair de Manaus para acometer crimes em Novo Aripuanã, no interior do estado. Nossas investigações apontam que eles recebiam encomenda de pessoas específicas e aí então eles praticavam o roubo ou furto no estabelecimento comercial. A gente percebeu que as encomendas que eles estavam recebendo ultimamente eram de cartuchos e toner para impressora, por isso que a maioria dos estabelecimentos comerciais era do ramo de informática. Com os suspeitos, a polícia prendeu dois revólveres calibre .38, 90 munições intactas, dinheiro e chaves mestras usadas para entrar nas lojas e também material usado para arrombar caixas eletrônicos. Inclusive, um quarto integrante foi identificado, que se chama Jairo. Ele foi preso na madrugada do dia 22 de novembro naquela tentativa de explosão a um caixa eletrônico lá na Zona Leste. Ele inclusive deu um nome falso, que o nome dele na verdade é Jairo, lá ele deu de Luiz Everton. Nós já estamos entendendo pela divisão, pela quantidade, que ele já tem quatro integrantes e pela divisão das tarefas, estamos entendendo agora que é uma organização criminosa. O trio foi autuado pelos crimes de roubo majorado e a associação criminosa e, em seguida, encaminhado aos presídios da capital. Agora a encomenda deles vai ser lá na cadeia, porque eles tiveram todo o trabalho de planejar crimes, roubar mesmo equipamentos eletrônicos. Tinham aí a especialidade de arrombar caixa eletrônico, agora a encomenda deles vai ser lá no presídio, porque a casa caiu, eles foram presos. E aí a gente continua falando de prisão, olha só as imagens aí de todo o material que foi apreendido com esse trio, que realizavam, cometiam crimes na capital por encomenda, ou seja, já tinha gente ali para comprar os objetos roubados, agora a casa deles caiu. A casa caiu e eles vão lá para o presídio, a encomenda deles estão lá, eles vão cumprir realmente pelos crimes que andaram fazendo aqui na capital. Agora a gente traz uma outra informação ainda sobre casos de polícia, porque na semana passada eu vou informar você do que aconteceu para você entender o assunto. Na semana passada, uma loja ali no Tarumã, ela foi assaltada e condicionadores de ar foram roubados de lá, avaliados em um milhão de reais a quantidade. Foram 600 condicionadores de ar roubados, por uma dupla também criminosa, por uma quadrilha, e aí esses materiais acabaram sendo recuperados pela polícia. A polícia recuperou alguns condicionadores de ar, avaliados em 50 mil reais. E aí a Priscila Mello também está lá direto da delegacia trazendo informações desse caso aqui comigo. Priscila, é isso mesmo? O roubo foi no dia 18 deste mês e as investigações começaram logo no dia seguinte. Duas carretas com contêineres de uma empresa no Distrito Industrial foram roubados por dois homens. Eles estavam armados e fizeram refém o motorista e o mecânico dos caminhões. Eles levaram os veículos e as cargas que estavam dentro dos contêineres, com cerca de 600 ar-condicionados tipo split. Essas duas carretas foram abordadas por pessoas armadas que tomaram de refém tanto os motoristas quanto os carregadores e os mecânicos também. Eles foram levados como reféns e depois abandonados em via pública. Foi daí que partiu a nossa denúncia anônima que nós recebemos dessas pessoas que participaram desse roubo. E daí nós passamos a identificá-los e procurá-los já no domingo. A polícia recebeu uma denúncia anônima de um local que era um depósito de uma igreja evangélica em Petrópolis, onde estariam os materiais que foram roubados. Lá a polícia encontrou cerca de 30 ar-condicionados do roubo. No total já foram recuperados 35 equipamentos que foram avaliados em 50 mil reais. Infelizmente o responsável pela igreja foi induzido a erro, a pessoa tinha alguns documentos informando que esses ar-condicionados tinham sido doados para ela. Essa pessoa que solicitou que o pastor guardasse mercadorias passasse por policial na localidade, frequentava a igreja há um ano e falou que tinha recebido do dono da empresa esses ar-condicionados como gratificação por ter recuperado a carga. A polícia ainda foi a um segundo local no bairro São Francisco, onde estariam outros aparelhos. E lá ainda foram encontrados mais dois splits. Todo esse material está avaliado em aproximadamente um milhão de reais. E os infratores podem estar vendendo esses ar-condicionados por 500 reais. Ninguém foi preso ainda, mas a polícia está investigando o caso. Priscila Melo para o Agora. Obrigada Priscila, trazendo aí as informações. A informação que nós temos também é que a polícia já identificou os envolvidos de cometer esse assalto aí, né, dessa carreta com todo esse material aí. Nós vamos com essas imagens, né, para o intervalo. Você que está aí acompanhando o programa, manda para a gente aí teu comentário, tua sugestão pelo nosso WhatsApp, liga pelos nossos telefones. E agora a gente vai continuar lá na internet, na transmissão ao vivo. E aí 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 E aí